Todos da Corte de Beracruz gostaríamos de convidar a todos para comemorar os 56 anos do nosso município. Quero estender o convite também para os dias 29, 30 e 31 de maio para acompanhar a nossa gincana municipal, em especial o nosso desfile temático que acontece às 14 horas na rua Cláudio Manuel. Convidamos também para a nossa Feira da Produção, nossa grande festa que acontece nos dias 13 e 14 de junho na Praça José Bonifarte. Venham todas prestigiar o nosso evento. Beracruz te espera de braços abertos.